Olá galera vocês todos viram mais um vídeo aqui do canal Igor Games E hoje nós estamos trazendo um vídeo diferente no canal Que é É uma aranha que eu capturei ela aqui Olha nessa garrafa aqui Capturei outra às notas, às 7 horas Que ela ia atacando meu amigo Então eu vou mostrar agora a aranha Mais conhecido como a aranha de prata essa aranha aqui Ela é Se ela te molder Eu vi lá que eu vi Não vai dar danos colaterais Galera então Vamos olhar aqui Ela é uma fêmea da Da espécie conhecida como uma aranha de prata Sim galera Ela está meio machucada também Porque não vai dizer que eu Fiz maus tratos com ela Mas não Foi devido a Ao período que ela está dentro da garrafa Ela ia me atacando aqui Estou com medo dela ia me atacar também Olha aí galera A aranha de prata Ela é muito grande Opa E a minha tacana aqui no pé O rosto dela Olha isso Não mexe com ela não Galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E voltamos para mais vídeos de espécies Se vocês gostarem Deixar muito like Eu vou trazer agora vídeo de animais e games Então deixe seu like Ok Ok E aí